Olha só essa imagem, uma quantidade enorme de moedas e cédulas foram apreendidas pela polícia militar. Mais de 250 reais, diversas informações sobre o crime de tráfico de drogas em Mantena. Os militares flagraram intensa comercialização de entorpecentes, né? Um homem de 27 anos foi preso, além da quantidade de drogas apreendida. É, chama atenção a quantidade de moedas também, né? É, que moedas a gente quase não encontra pra troco, né? Tá todo mundo dando bala pra gente aí. O soldado John Wesley participou da ocorrência e contou os detalhes. Põe ele pra falar aí. Foi feita a abordagem, constatado que com ele havia uma porção de craque. Diante dos fatos, os militares fizeram aproximação ao imóvel, sendo que nesse momento o autor evadiu, sendo encontrado no interior da casa uma porção de maconha e dinheiro. E após isso, as providências foram tomadas.